Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou atlético e cruzeiro, gaolcura, máfia azul Sou mestre, Telê Santana, ouço escanque, pato fulgo J.K. Tangredo Neves, bebo leite com café Fiz meu nome pelo mundo, eu sou craque, em Pelé Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou filho do velho Chico, nosso Rio Imperador E pra represa de fundas, também dou o meu alô Lá na estrada real, conquistei minhas riquezas Ouro preto, ouro branco, tiradentes, que beleza Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz E é preciso voar, seguir minha missão Vou com o Santos Dumont, dar asas a emoção Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz o ai Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce, eu vivo em paz Sou brasileiro, Minas Gerais Filho da terra